A primeira decisão do Corinthians na Copa do Brasil, o primeiro clube paulista a chegar para a final da Copa do Brasil. A tentativa é o Corinthians entrando em campo, o Ceará. Pois é, o Corinthians está entrando por aqui, os jogadores vão até o fundo cumprimentar certamente a sua grande torcida, olha a festa dos gaviões da Fiel, Luiz Alfredo. Que beleza, o espetáculo que faz a torcida do Corinthians presente aqui no Estádio Olímpico. A sua fiel torcida explode em cores, em festa, em alegria. A pita, Marte, o resenho de Freitas, começa a grande decisão da Copa do Brasil. Irma com o Corinthians na Copa. 8h30, 0x0. Primeiro tempo, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, a pressão na cobrança. Se mandou, boa bola para o Viola, matou no peito, fez o corte, chamou, o Marcos está impedido. Olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu o Viola, a tensão dominou na chapa, o Marcelinho pode ser, bateu. GOOOOOOOL do Corinthians! Repete, Marcelinho, repete! E também não segura na manhã, um grêmio. Grêmio 0, Corinthians 1, a festa da Fiel no Olímpico. O Eduardo pede o fim do jogo. A pita, Juiz, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil 95. Aos 54 minutos e 32, estes jogadores escrevem uma página de heroísmo do Corinthians, conquistando no Olímpico o título da Copa do Brasil 95. Aos 54 minutos e 32, estes jogadores erropriam. Aos 54 minutos e 32 minutos e 32, estes jogadores erropriam. Aos 54 minutos e 32, estes jogadores eracam. E aí E aí E aí 30 mil pessoas e agora está em jogo Está rolando para a gente saber quem vai ser o campeão da Copa do Brasil Boa chegada do Rogério, joga a bola no David, devolução para o Rogério Vai ficar na cara do goleiro, botando a frente, bateu para o gol O brasileiro está se fazendo respeitar, olha uma perda Que banhão A posição do torcedor no estádio até podia dar a impressão de que ela foi para o gol, mas ela foi para fora Vai chegando o Corinthians Boa oportunidade para o Leandro, faz o cruzamento Subiu! Gol! Voltando o gol do Corinthians, o artilheiro do Corinthians Trabalhou, jogando à esquerda Para o Kleber Já começa a sentir que o time do Corinthians Trabalha melhor, olha aí, olha o Kleber Na cara do gol, na cara do gol O bandeira está marcado em frente Olha o Ricardinho O Corinthians prende bola no campo de abaque Passou o Renato, vem a chance do gol Passa o Thiago, manda para fora esse campeão Bola aproximando o Corinthians, explodindo De alegria aqui no estádio Itagatimba Vai segurar a bola Passando de 47 e meio Vai apitar no estudo do Santos da Moça Vai acabar a Copa do Brasil 2002 A final é por fora O Corinthians É campeão da Copa do Brasil de dois milerões O Corinthians Brasileiro da imensa fiel torcida Da enorme fiel torcida É campeão de dois milerões Chega a final e conquista a Copa do Brasil Um torneio longo Participando vários dos principais Todos os principais times do Brasil O Corinthians chega Para conseguir a sua vitória Na Copa do Brasil Sete vitórias Dois empates E duas derrotas Na temporada 2002 O Corinthians chegou hoje a 31 jogos Venceu 19 vezes Empatou 8 Perdeu só 4 Marcou 64 gols Tem o David com 18 gols Como artilheiro da temporada E dois títulos conquistados Nessa curta era De Carlos Alberto Farreira No comando do Corinthians Bola em jogo Pra você ligado na Globo Começa a decisão da Copa do Brasil Olha ele ali Ronaldo Protegiu Tocou na esquerda Vem o cruzamento do André Um toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Jorge Henrique Do Corinthians Ele fez o primeiro gol Na final em São Paulo Ele aparece de novo no meio da área Aos 20 minutos do primeiro tempo O Beira e o Cicala O Corinthians abre o placar O Corinthians dá mais um traço pro título O torcedor do Corinthians canta E o lado O estádio vermelho Fica em silêncio Ronaldo tentou Não conseguiu No primeiro lance Fazer a taverna Depois passou pro André GOOOOOOOL André Santos Ficou Do Corinthians A chegada de André Santos Fulminante pela esquerda O Ronaldo tentou tabelar Ela voltou pra ele O passe de primeira E o André Encheu o pé Pro fundo do gol GOOOOOOOL Veio encarar o frio E vê o time conquistando Nesse instante o título Aí virou briga né Tinha o William Que tá ali quieto Não tá querendo Entrar na confusão O D'Alessandro corre pra cima Vita o árbitro Vinde o jogo do Benavio Na Copa do Brasil 2009 O Corinthians conquista o título Aí a taça vai ser entregue Para o William Capitão do Corinthians Que há alguns meses Ergueu a taça de campeão Paulista em bico Como o Internacional É campeão da última em bico Agora a taça de campeão Da Copa do Brasil 2009 Corinthians campeão da Copa do Brasil Em 95 Em 2002 E pela terceira vez Neste ano de 2009 É campeão São 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 Úsao Dizão A year Asscríb aconteciam O título A CIDADE NO BRASIL